Ironia foi o que eu vi na sua cara, sua postura mó deselegante No tempo que a vaca tava magra, me recordo umas fitas de antes Só que tudo mudou a ordinária, depois que eu lancei meu foguetão Vem de graça, quer os quebrada, vai ficar com a cara no chão Com os maloqueiros, desejo delas, tá de tag branca no rasante Mas a parigueira da quebra, se interessa nos interessantes Band giro no morro na serra, mais respeito que a tropa falou Desenrola na curva e na reta, vralde magrela, vralde robô Vá, vá, bonde do toque, os tradu, pros bico eu sou terror Só quebrou pra chave, ai, 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 ai Trama na cara dos faladores, solta o xadar nos robôs, bica no tambor Eita carai Monde dos toque, os tradu, pros bico eu sou terror Só quebrou pra chave, ai, 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 ai Trama na cara dos faladores, solta o xadar nos robôs, bica no tambor Eita carai Eita carai Nós estralamos nos becos e nas vielas É o funk da quebrada, manulha na favela Ego Vix, ô moleque dos vix Ego Vix, ô moleque dos vix Só que tudo mudou de nara, depois que eu lancei meu foguetão Vem de graça, quer os quebrada, vai ficar com a cara no chão E os maloqueiros, desejo delas, tá de tiger branca no rasante Mas a parigueira da quebra, se interessa nos interessantes Vou não girar o rumor na serra, mais respeito com a tropa, falou Desenrola na curva e na reta, vralde magrela, vralde robô Vá, vá, bonde do toco, os tradô pros biques, eu sou terror Só quebram pra chave, ai, 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 ai Trama na cara dos faladores, solta o xadar nos robôs, bica no tambor Eita carai Bonde dos toco, os tradô pros biques, eu sou terror Só quebram pra chave, ai, 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 ai Trama na cara dos faladores, solta o xadar nos robôs, bica no tambor Eita carai Eita carai Rego Vix, o buraco dos Vix O buraco dos Vix